É isso aí pessoal, aqui a gente tem uma visão do Morro São Bento, olha só, a parte do centro de Santos, daqui dá pra ver? Ali a cadeia velha, a rodoviária de Santos e o terminal Valongo, e mais adiante a gente tem uma visão, olha só, bem lá no meio da tela a gente vê o Museu Pelé, que é aquele casarão do Valongo. E enfim, uma vista de Santos, o Porto de Santos, a Ilha Barnabé e o centro de Santos com o Porto também, e aqui a gente tem uma boa visão do Porto, ali é o centro Munho Santista, Munho Bung, né? E enfim, o Porto de Santos que costeia, que margeia a cidade de Santos até do outro lado, que já pertence ao Guarujá. Muito legal a visão do Montserrat, e aqui os trilhos do bondinho funicular. Um grande abraço e até a próxima.